Olá, glamourosas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade. Eu estou atualizando o canal, tá? Breve, breve, vai ter muitos vídeos. Eu venho contar uma história aqui, uma história que eu nunca falei, glamourosa, nunca falei pra vocês, nunca toquei no assunto, se eu toquei foi poucas vezes, mas esse mês de maio aconteceu uma coisa muito inacreditável, entendeu? É uma coisa de louco, misturada com sentimento, com Deus, com destino, com o mundo da voltas, com tudo isso, sabe? Reencarnação, não sei, não sei, uma coisa muito, vocês devem ter visto aqui no título, né? Mas é uma história muito linda que eu vou contar aqui pra vocês. Bom, vocês sabem que eu tenho um filho, né? Do meu primeiro casamento, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu conheci o Eduardo, pai do meu filho, no bingo. E a gente teve uma relação, tá? A gente se envolveu, eu engravidei, coisa de tudo de um ano. E aí a gente se separou. Ele foi procurar o rumo dele, né? E me deixou com o filho. E aí, de 99, de 98, vamos supor, de 99 pra cá, até 2023, eu cuidei do meu filho sozinha. Lógico. E aí sempre tive ajuda dos pais dele, né? Sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, nunca me abandonaram. E foi tocando a minha vida. Sofri, o meu pão que já amassou, porque não é fácil, amorosa, você cuidar. Quem é mãe solteira, que é inscrito aqui no meu canal, que me segue nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, no Face, sempre tem muita mãe solteira, muita mãe solteira mesmo. Muita mãe que toma conta do filho sozinha, que cuida do filho só, né? Que cria o seu filho sozinha sem pai. E tem muitos que não tem ajuda, né? Mesmo você pôr na justiça, recebe uma merreca, que não dá pra nada. E tudo que é de criança é caro hoje em dia, né? E aí sempre fui tocando a minha vida em frente. Nunca... Nunca toquei no assunto com ninguém, nem com... Tipo, com a própria família dele, sabe? Fui porque eles presenciaram tudo e fui tocando a minha vida em frente. Fui morar um tempo com os pais dele, né? Porque eu saí do bingo, né? Porque eu trabalhava no bingo do Visconde, eu saí do bingo do Visconde e... Fiquei em casa um tempo pra cuidar do Augusto, porque ele pediu também, né? Porque o Augusto era pequenininho e tal. Enfim, lembrosa. Foram 23 anos de muita luta, mas graças a Deus, sempre trabalhando pra dar sempre tudo do bom e do melhor pro meu filho. Nunca passamos fome, né? A família dele também sempre me ajudou e muito. Graças a Deus é uma família maravilhosa, uma família que eu não tive, entendeu? Uma família muito querida que eu encontrei aqui em Campinas, tá? Não tô querendo deixar de lado minha família de São Luís, lógico que não, mas é uma família que me amparou, uma família que me amparou aqui em Campinas, sabe? E muitas das coisas eu devo a eles, sabe? De não ter ido embora pra São Luís, porque foi eles que me acolheram, de me ajudar quando meu casamento acabou, entendeu? Então, vocês que me acompanham aqui, vocês sempre vê que eu falo deles com carinho, com gratidão, porque foi pessoas, foi e são pessoas maravilhosas. Eu amo muito mesmo.